Natal é momento de reuniões em família, de sentar-se numa mesa em volta de uma árvore, numa roda de amigos e prosear sobre bons assuntos. É rir, tirar uma foto para registrar o momento e partilhar um panetone, um bolo, um sorriso, um abraço. É tempo de ser, de receber as pessoas, sem julgar a roupa que veste, o alimento que consome, as suas escolhas. É ser amor. Natal é tempo de renascer para o amor, para a vida, para a luz. A Prefeitura de Severiano de Almeida deseja que cada coração se encha de bênçãos ricas e eternas e que cada caminho nos leve à paz. Feliz Natal!